E uma mulher de 55 anos morreu depois de um incêndio num hospital. Segundo a família da vítima, a paciente estava sozinha quando o quarto dela pegou fogo. Ela sofreu queimaduras de segundo grau em 70% do corpo. O caso agora está sendo investigado pela polícia. Nós vamos ver os detalhes na reportagem especial do repórter Elias Arruda. Essas são as últimas imagens de Vanete Viva. O vídeo foi gravado por um conhecido da família. O quarto em que Vanete estava pegou fogo no hospital São Salvador de Além, Paraíba. Segundo a família, ela estava sozinha no momento do incêndio. Por ela ser uma paciente psiquiátrica, ela costumava à noite ficar gritando as enfermeiras, falando sozinha. Aí, segundo as informações que no hospital vieram falar comigo, ela chegou a gritar, pedir socorro. Socorro, socorro, estou queimada, estou queimada. Só que por ela ter esse hábito de gritar, ninguém foi. Imediatamente. Só socorreram quando viu que estava em chama. De família humilde, Vanete morava nesta casa no município de Estrela Dalva, interior de Minas Gerais. Ela fazia companhia para a irmã, que é deficiente auditiva. O irmão conta que ficou sabendo do incêndio após a ligação de um amigo. Falou assim, onde está a Ivanete? Aí, a Jaque falou com a amiga, a Ivanete está internada no hospital de Além, Paraíba. Pô, Jaque, está acontecendo um problema lá, cara. Pegou fogo no quarto daquele e disse que a Ivanete está toda queimada. Entendeu? Foi assim que a gente ficou sabendo sobre a notícia. A família ainda tenta assimilar o acontecimento. Um áudio do acompanhante de Ivanete, horas antes do incêndio, afirmava que ela apresentava uma melhora significativa na saúde, o que havia tranquilizado os parentes. E vocês ficaram muito assustados quando viram as queimaduras? Muito, muito, muito. Rosto, barriga, peito, perna, pé. Foi uma coisa horrível. Até hoje eu não consigo tirar aquilo da cabeça. Foi muito difícil. Em nota, o Hospital São Salvador afirmou que já se posicionou sobre o assunto, manifestando solidariedade aos familiares da vítima. A instituição disse que aguarda agora o andamento das investigações para prestar novos esclarecimentos. Para o delegado, o resultado da perícia vai ser fundamental para determinar as causas do incêndio. Terminando a oitiva das testemunhas, a gente vai ter acesso em breve ao laudo pericial para a gente completar as investigações. A gente está tentando entender a dinâmica de como ocorreu a situação. Parece que, primeiro, alguns funcionários sentiram um cheiro de queimada. depois teve a questão do fogo mesmo em si e aquele primeiro atendimento de emergência dos funcionários com os extintores, depois o socorro a vítimas. As marcas do incêndio ainda são visíveis no hospital. A Prefeitura de Além Paraíba agendou entrevista com a nossa equipe e desmarcou de última hora, dizendo que não irá se manifestar sobre o assunto. E o que a família espera agora? A justiça, né, cara? Para que não venha acontecer o que aconteceu com a minha irmã e com outras pessoas. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.